Conta essa história. Ah, bom. De repente, um cara muito importante da família dele, né? Foi, resolveu produzir um longa metralho. É, um longa, um longa metralho. A gente falou, né? Ronaldo vem cá fazer a trilha desse filme. E ele compôs nada mais nada menos que foi assim. Wanderlei gravou, foi sucesso, bate palma e plateia. É um cara. Só que é o seguinte, ele é um cara e tem mais um outro cara. Batman e Robin, né? Aquela dupla e tudo mais. Você fez essa música sozinho, tia? Eu? 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 Eu sozinho? É, não. Não fez. Eu precisei de uma... 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 Uma parceria. Uma parceria. Ah, exatamente. E eu? Ih, olha aí. Não seria. Pois é. Esse é um dos maiores compositores, cantores. Cara, não é pouca coisa. Renato Correa! Nós fizemos essa música. Pro filme Juventude e Ternura. Exato. Wanderlei. Mas o tio Renato é um excelente compositor e tem um monte de música que vocês conhecem. É de autoria desse carinha aqui, ó. Quer ver? Sempre é isso. Olha só. Bom estar com você, brincar com você, deixar que eu sou, tudo que a gente... É de autoria, sabe de quem? Renato Correia. Aí dizem que eu fiquei rico. Eu não sei. Mas você diz como é isso aqui, ó. Cremo, 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 cremo. Renato Correia, se eu acho que está fazendo esse mundo. É de quem? De quem? De quem? Renato Correia. Aí não existe, né? Imagina. Mas vamos lá. É que existe. Sério? Existe. Tá bom. Mas tem uma música, né tio, que todo mundo atribui a um grupo, que a gente é fã, todo mundo, nós somos fãs e tudo mais, mas que também é de autoria do Renato Correia. É verdade. Ô tio, tu podia lembrar dessa música aí? Pode. É pra cantar? É. Então eu vou cantar, o meu filho. Ah, meu Deus. Se você tem estrelas de mar, Jesus, André, Lembre-se de um sonho não volta mais. Chega perto e diz... André, se você sente o corpo colar, só de seu medo tem devagar. Tem mais perto e diz... André, se você tem mais perto e diz... André, se você tem mais perto e diz... André, se você tem mais perto e diz... André, se uma coisa louca sai do seu olhar. André, se você tem mais perto e diz... 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 Anjo, se você sente o corpo rodar Solte seu medo bem devagar Vem mais perto e diz Anjo, vem mais perto e diz Anjo, vem mais perto e diz Se uma coisa ou outra sai do seu outro lado Vem no silêncio, vem no silêncio Esse o valor entra É de tanta festa eu me chegar Se eu sei o jeito e o lugar Com a gente, com a gente Se eu sei o jeito e o lugar Anjo, vem mais perto e diz Anjo, vem mais perto e diz Anjo, vem mais perto e diz Cenoura Obrigado Obrigado Obrigado